Fala torcedor, bom dia, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no canal JSFlar, trocando a nossa ideia dessa manhã. Rapaz, já entrei já com uma galera já ao vivo aí, esperando a galera ansiosa da madrugada aí, da manhã, essa manhã de sexta-feira. Sextou, né rapaziada? Sextou, essa é a verdade. Sextou aqui no canal JSFlar, trazendo aí as últimas informações, trazendo as informações do clube de regatas do Flamengo. Vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Você que está com a gente aí no chat, deixe sua mensagem. Você que está com a gente aí no nosso programa, participe com a gente, mande sua mensagem, deixe seu like. É muito importante para o nosso crescimento. Está no ar aqui no canal JSFlar, nessa manhã já de sexta-feira. Vamos desenrolar, vamos falar sobre as últimas informações sobre o clube de regatas do Flamengo, o maior e melhor clube de futebol do mundo. Vamos aqui falar sobre o Hugo. Tem a situação aí do Hugo para a gente debater, para a gente falar. Tem a situação aí do Fla-Flu Fluminense, senhoras e senhores, o Fluminense que deu-lhe uma pancada de 10 a 1. Na equipe eu não sou muito de ficar falando, de, enfim, a situação do, ah, porque, né, comprou o jogo, não comprou. Não vou ficar metendo uma dessas porque a gente não pode provar, né? Mas que porra foi estranho pra cacete. Foi muito estranho. Esse jogo do Fluminense contra o time do Oriente Petroleiro foi estranho pra caramba. Foi bem estranho. Quando eu vi já estava 6 a 1 no primeiro tempo. 6 a 1 no primeiro tempo. Então eu falei, pô, tem algo aí, né, que não tá me cheirando bem. Acabou o jogo 10 a 1. Não é normal, né? Um placar de 10 a 1. Não é normal. Tô com café. Sem café o programa não anda. Eu acabei de botar pra eles aí, Laís. Difícil. Leandro Andrade Santos, um forte abraço aí pra você. Luiz Neto Santos, tamo junto. Um forte abraço. Marco Peroche com a gente. O Alexandre Mastellini. Bom dia, Mastellini. Rapaz, tu não dorme, não? Tu não descansa? Tu não... Tu não dorme, não, Alexandre Mastellini? Forte abraço aí pra você, irmão. Bom, é isso, rapaziada. A primeira fase da Libertadores foi sacramentada, né? Terminou aí a primeira fase da Taça Libertadores da América. As oitavas de final. Amanhã vai ter o sorteio. Os confrontos serão... Amanhã não hoje, né? O confronto será decidido hoje, uma hora da tarde. Tem 16 times. Vou botar aqui na tela pra vocês como é que tá a situação dos potes. O Corinthians tinha tudo pra ficar no pote 1, devido à vacilada. Acabou caindo aí pro pote 2, o Esporte Clube Corinthians. É isso, né? Esporte Clube Corinthians. Então você... Vou botar na tela aqui agora. Vou botar aí na tela. Vamos botar a tela cheia pra ficar legal? Isso, tela cheia. Tá aí, ó. Os times classificados no pote 1, Palmeiras, River, Flamengo, estudiantes. Gente, essa... Essa proposta aí, né? É de colocação, tá? Tomando meu café. Como assim? Como você pode ver, o Palmeiras foi o time melhor colocado. Flamengo foi o segundo melhor time colocado. Aliás, o Riven, o Flamengo foi o terceiro. Depois do Estudiantes, Atlético, Libertá, Colom e Boca. Depois entrou o Deportivo Tolima, Talheres. Tadjeris, como diz o Clóvis Vieira. Fortaleza, Atlético, Paranaense. Corinthians, Emelec, Vélez e Serro Portém. Eu tô com uma sensação... Gente, manhã de sexta-feira. Nem tivemos o sorteio ainda. Dia 27 de maio. Eu tô com uma sensação que o Flamengo vai dar uma cagada de novo aí. E vai pegar o Serro Portém. Algo me diz que as oitavas de final serão Flamengo e Serro Portém. Seria bom, né? Se o Flamengo pegar o Tolima, é um time chato. Ganhou do Atlético Mineiro fora de casa. É um time chato. Já eliminou o Corinthians de pré-libertadores. Mas não é, né? E se pegar um Tadjeris, Talheres? Tá bom, ganhamos do Talheres, beleza. Se pegar o Fortaleza... A única coisa boa de pegar o Fortaleza é que você joga só no Brasil. Tu não tem que fazer viagem desgastante, né? E a gente sabe que a torcida do Nordeste é um espetáculo quando o Flamengo vai jogar. Se já pega o Atlético Paranaense, o Flamengo tem uma urucubaca com o Atlético Paranaense e só Deus do céu que sabe o motivo e por quê. O Flamengo tem uma urucubaca enorme quando enfrenta a equipe do Atlético Paranaense. Então, é algo preocupante. Se cai o Corinthians... O Corinthians não está num momento bom. O Flamengo tem um time melhor que o Corinthians. Porém, é um clássico nacional. E, geralmente, em clássicos, times como o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, crescem. Se pega o Emelec, não é um jogo fácil. Já tivemos exemplos de outras vezes a gente enfrentando o Emelec. Não é um jogo fácil. O Vélez também está um time ajustadinho. Se eu não me engano, o Vélez só... Estava no grupo dos estudiantes, tendo que os estudiantes estavam jogando muito bem. E aí, o Vélez se classificou em segundo. E tem o Serro Portenho, que eu acho que seria o melhor para o Flamengo para enfrentar. Os times do Paraguai estão bem abaixo aí. Estão bem abaixo há muito tempo, né? Que os times paraguaios, eles não emplacam alguma coisa em Libertadores. Então, tem o Serro na 16ª colocação, foi o último, com a menor pontuação, né? Apesar que tem um na 6ª melhor ali, tem o Libertado, o Paraguai, que está no pote 1 também. Mas, enfim, se para a gente está ruim, né? Que pode pegar o Tolimo, o Tadieres, enfim, o Serro. Para o Corinthians também deve estar uma merda, né? Deve estar puto, porque quem entregou o gol do Corinthians foi o Bambu. O Bambu, que para quem não lembra, foi um pedido até mesmo do treinador Rogério Senec no Flamengo. Robson Bambu, que iniciou a carreira no Atlético Paranaense, ele entregou a paçoca ao Robson Bambu, lá no jogo do Corinthians, e acabou o Corinthians sofrendo um empate, né? E aí o Corinthians... Porra, se ficar muito bom para o Corinthians é pegar o Libertal ou o Colom. Para ficar tranquilo para o... E mesmo assim, dá meio complicado passar, porque vai decidir fora de casa. Então o Corinthians pega o Colom ou o Libertar. Então, assim, uma bobeira do Robson Bambu. Pode ter empurrado aí o Corinthians para uma eliminação na taça Libertadores da América. Então aí, só relembrando, pote 1. Palmeiras, River, Flamengo, Estudiantes, Atlético Mineiro, Libertar, Colom, Boca e pote 2. O Deportes, Tolima, Talheres, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Emelec, Vélez e o Serro. Serro Portém é o outro time. E eu estou acreditando que o Flamengo vai pegar o Serro Portém. Estou com a sensaçãozinha de que o Flamengo vai enfrentar o Serro Portém nessas oitavas. Vamos abraçar a galera que está com a gente no chat nessa manhã de sexta-feira. Com a gente aqui no nosso chat, Leonardo Andrade. Bom dia, valeu, irmão. Tamo junto. Luiz Neto. Bom dia, Like11. Direto do Distrito Federal. Abraço, meu irmão. Seja bem-vindo. Marco Perrô. Abraço, cara. Tamo junto. Derek Lopomo. Só o Flamengo que não goleia. Como é que pode, né, irmão? O Fluminense tem de 10 a 1. Se o Flamengo pega esse time do Oriente, petroleiro, o Flamengo faz 1 a 0 e recua todo e chama o time adversário para o jogo. Timezinho chechelento esse do Flamengo, cara. Timezinho mais sem graça esse time do Flamengo que não consegue dar uma goleada. Faz 1 a 0 e recua todo mundo. E esse Flamengo que faz 1 a 0 e recua aí todo mundo, é o Flamengo de Abel Braga, é o Flamengo de Cristóvão Bode. Eu peguei esse Flamengo antigamente, hein? Peguei esse Flamengo de antigamente que fazia 1 a 0 e estava bom, né? 1 a 0 e estava ótimo. A gente vê o Fluminense dando de 10. Vê o Atlético Paranaense dando de 5. Vê o River dando de 8. E o Flamengo faz 1 e recua. Vai para o inferno, né? Paulo Souza, vai te catar, irmão. Vai te catar. Pablo Monteiro. Obrigado por fazer live essa hora, cara. A gente que mora fora do país, dá para acompanhar legal. Pô, Pablo, fico muito feliz, irmão. Fico muito feliz mesmo. De estar, de alguma forma, ajudando a entreter aí o seu dia, né? Porque provavelmente onde é que você está aí é no seu dia. Espero que você goste do nosso programa. O programa é feito para vocês, por vocês. A gente vai desenrolar aqui e conversar sobre Flamengo dessa manhã. Tá bom, Pablo? E depois falar de onde é que você está falando aí. Qual o país? Se eu não me engano é Massachusetts, né? Orlando. Alguma coisa assim que tu está... Eu sei que tu já tinha falado aqui que está nos Estados Unidos, né? Bruno Tauan. Eu acho que o Flamengo perdendo para o Fluminense domingo, o Paulo Souza não cai. Cai. Se ele não cair, a gente derruba. Bruno, eu chipulei aqui um tempo atrás, antes mesmo do Flamengo estar nessa draga que está, eu chipulei, que o Paulo Souza iria cair no jogo contra o Bragantino. Deixa eu olhar aqui na tabela rapidamente. Eu chipulei uma data para o Paulo Souza cair. Eu chipulei essa data. Se eu não me engano, foi contra o Bragantino ou contra o Fortaleza. O Flamengo foi contra o Bragantino. Eu falei, Nabi Abichedi foi. Olha só, o Flamengo enfrenta o Fluminense domingo agora às 18 horas e depois, domingo que vem, dia 5, o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracana. O Flamengo vai levar ele um... Não perde para o Fluminense. Cara, o Flamengo está numa draga enorme. Porque ele poderia pegar um Fluminense desgastado, desmotivado devido a uma desclassificação na taça sul-americana. O Flamengo poderia ter pego aí um Fluminense desgastado, triste, para baixo, porque foi eliminado da taça sul-americana. É um Fluminense que vai lá, dá de 10, porra. Dá de 10 o Fluminense. E só não passa porque o adversário, se não me engano, o Union ou algo assim, ganhou do Júnior de 4x0 fora de casa, que não é normal também. E aí os caras vão vir como? Com a moral lá no alto para enfrentar o Flamengo no domingo. Se o Flamengo não correr para enfrentar o Fluminense de Munique, porque esses times se transformam ou a Fluminense de Munique, o Fluminense de Leverkusen, o Flamengo vai ter que se tornar um Flamengo de Madrid. Se quiser ganhar do Fluminense, que eles vão vir com sangue nos olhos para justificar uma eliminação e com a moral elevadíssima, porque deu de 10. Eu não lembro o último jogo, pô, de coração mesmo, eu não lembro o último jogo que eu tenha visto um placar de 10x1. Não lembro, não lembro mesmo. Mas eu não sei se perde, mas eu acho que vai ser um jogo bem parelho contra o Fluminense. Gabriel Teixeira dando bom dia para a gente. Valeu, Gabriel. Seja bem-vindo, irmão. Saí de Amade. Fala, Jonas, beleza? Rapaz, eu estava vendo a live dos outros times. Rapaz, o Flamengo não está tão atrás, não. Só o Palmeiras está bem, o resto está uma porcaria. O Flamengo, porcaria. E o Flamengo, se tomar vergonha na cara e mudar, dá para vencer. Não, dá para vencer. O grande problema é que o Flamengo perde muito gol. O grande problema é que o Flamengo perde, perde, perde gol. E quando chega no primeiro chute lá do adversário, o Hugo entrega. O Hugo entrega. E essa vai ser uma questão que a gente vai falar daqui a pouco. Sobre o Hugo, sobre o Matheus Cunha. Ah, porque só tem o Matheus Cunha. Não, não é que só tem o Matheus Cunha. É o Matheus Cunha que tem que ir para o jogo. E aí eu vou pedir a opinião já de vocês aqui no chat já já também. William, Bispo Robro Negro, tamo junto, irmão. Abraço para você, meu parceiro, Igor. De jeito que a fase do Flamengo vai pegar o Corinthians. Já pensou, irmão? Quem que a gente não pode pegar? Eu acho que o Flamengo não pode pegar. Eu acho que o Corinthians e o Atlético Paranaense. O Vélez também é um time chato. O Argentina é tinhoso, irmão. O Argentina é tinhoso. Então, o Flamengo não pode pegar, eu acho, aqui, o Atlético Paranaense, o Corinthians e o Vélez. Essa é a primeira prateleira que eu não queria pegar. Aí tem uma segunda prateleira que eu não queria pegar. Que é Fortaleza e Emelec. Né? Segunda prateleira. A primeira prateleira que se pegar deu merda. Atlético Paranaense. Não é porque o Atlético é bom, não. É porque o Flamengo quando enfrenta o Atlético vira um curupira. Corre para trás. Então, a primeira prateleira é que o sorteio, Deus, São Judas Tadeu tem que abençoar o Flamengo. Atlético Paranaense não pode pegar, Corinthians nem o Vélez. A segunda prateleira é que dá para pegar, mas se fugir também é bom. Emelec e Fortaleza. E se vier o Deportivo Tolima, o Tadjeris e o Serro Portem, dá para passar, eu acho que até com certa tranquilidade. Ou não, né? Certa tranquilidade, entre aspas. Esse Flamengo falar alguma coisa de certa tranquilidade é meio difícil. Né, Said? Abraço aí para você, Igão. Tamo junto, irmão. Eu acho que dá para o Flamengo. Eu acho que dá Flamengo e Fortaleza. Eu acho que dá Flamengo e Serro Portem. Eu estou com a sensação que vai ser Flamengo e Serro. Desde quando eu vi esse pote, falei Flamengo e Serro. O Flamengo é cagão, cara. O Flamengo é cagão, Said. Te abraço, irmão. Quero que o Flamengo pegue o Atlético Paranaense. Porra, tu quer fortes emoções, né, William? Tu quer fortes emoções. Apesar que o Flamengo agora está jogando no gramado híbrido, né? Já pensou? Flamengo e Atlético Paranaense. Santos no gol. Santos falha. Léo Pereira entrega. Cara, não quero Atlético Paranaense, não. Não é que eu tenha medo do Atlético Paranaense. Eu tenho respeito. Porque esses caras, quando pegam o Flamengo na Arena da Baixada, meu Deus do céu. Não sei que eles se transperdem para todo mundo, mas quando pegam o Flamengo e está com o Filipão, o Filipão pode estar ultrapassado, o Filipão, ele pode estar entre N coisas, mas ele entende de futebol. E destruir um jogo, ele entende perfeitamente. Então, se tem uma coisa que o Filipão, sendo o técnico do Atlético Paranaense, ele vai fazer e ele sabe fazer isso muito bem, é não deixar o Flamengo jogar. Não deixar. Então, eu não quero, nesse momento, pelo bem de todo mundo, né, pelo bem da, pelo bem da nação, eu prefiro que a gente não pegue nesse momento o Atlético Paranaense, o Corinthians, por ser um grande clássico, também quero que fuja um pouco aí do Corinthians. Enfim, vamos torcer para que venha melhor, coisas melhores para a gente. Torcedor, você que está com a gente nessa manhã, aqui de sexta-feira, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito importante para o nosso crescimento que você deixe o seu like, que você se inscreva no nosso canal, é muito importante para a gente, para mim. E só lembrando que dia 2, né, dia 2 de junho, próxima quinta-feira, teremos o sorteio aqui da caneca no nosso canal. Teremos um sorteio de uma caneca estilizada, tipo essa aqui, para você tomar o seu café assistindo o Corujão para a galera do chat. Teremos também o sorteio apenas para o grupo de membros. E lá o grupo de membros, como você sabe, tem prioridade em sorteios, tem prioridade em vídeos, em participações aqui na live, mas dia 2, tem o sorteio para você do chat, para você também do grupo de membros aqui do canal JSFly. E como é que você participa? Tem um vídeo que eu já postei, eu acho que postei ontem esse vídeo, está postado aqui no canal, esse vídeo está lá, ó, atenção, o sorteio do canal JSFly, é a legenda, você vai assistir o vídeo, vai deixar o seu like, e o mais importante, você precisa colocar hashtag canal JSFly, hashtag canal JSFly, tá? Porque o robozinho do sorteio vai ter que entender, ele vai sortear as pessoas que foram lá, assistiram, deram o like, comentaram na hashtag canal JSFly, tudo junto, e aí automaticamente você vai estar concorrendo à caneca do sorteio aqui do nosso canal. Agora a gente vai começar com a caneca, daqui a pouco vai para o boné, daqui a pouco manta o rubro negro, então fica ligado que teremos agora a partir de agora vários sorteios aqui no nosso canal, beleza? Sair de o único time que o Flamengo não pode pegar é o Vélez, está jogando bem, mas se você for analisar, é porque um time argentino é chato, mas o Vélez dentre 16, se classificou como 15º, então assim, não está jogando, lembrando ano passado a gente pegou o Vélez, ganhamos aqui e lá, ganhamos aqui e lá, eu acho que o grande problema do Flamengo não é o Vélez, é o Flamengo, o grande problema do clube de regatas do Flamengo não é o adversário, pode ter certeza que o Tolima, o Talhére, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Corinthians, o Emelec, o Vélez, seu, ninguém quer pegar o Flamengo, tá? Ninguém quer pegar, eu acho que se forem escolher, quem você quer pegar, Flamengo ou Palmeiras? Eu acho que eles ainda escolhem pegar o Palmeiras do que pegar o Flamengo, essa é a pura verdade, o foda é que o Flamengo está perdendo para o próprio Flamengo, isso que está dando ódio, o Flamengo está perdendo para o próprio Flamengo, que aí fica difícil, fica complicado, deixa eu abrir o vídeo aqui para saber quantos likes, cara, eu estava assistindo hoje, um pouco do, da audiência, do Johnny Depp com a ex-mulha dele, rapaz, parecia que eu estava assistindo suítes, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, então eu gosto muito disso, parecia que eu estava assistindo suítes, né, advogada do Johnny Depp, um espetáculo, boa para caramba, sabe, imponente, então se você ainda não assistiu, você coloca lá para você assistir, somos 72 pessoas ao vivo e 61 likes, deixei o meu like aqui agora, 61, 62 agora, você que está com a gente, sobe esse like aí, vamos deixar esse like para esse programa chegar a mais rubro-negros nessa manhã de segunda-feira, beleza? O Marco Perrault, Jonas, anota aí, ganhamos a Liberta e vamos disputar a final novamente contra o Liverpool, cara, uma coisa eu tenho certeza, o Liverpool vai estar na final, porque não é possível que o Real Madrid vai dar de novo a terceira cagada seguida de estar perdendo um jogo e conseguir virar nos minutos finais, igual virou. E o Liverpool, com o Luiz, Luiz alguma coisa, que ia vir para o Flamengo e não veio? Para quem não sabe, tem um jogador lá do, para quem não sabe, vou falar melhor ainda, o Soares, que foi oferecido ao Flamengo e o Andrade disse que não, negou o Soares, Luizito Soares. E agora um outro jogador que jogava no Júnior Barranquilha, que é o Luiz alguma coisa que me fugiu o nome dele, a galera vai botar aqui no chat já já o nome dele, Luiz Dias, é isso, Dereck, obrigado, irmão. Luiz Dias foi oferecido ao Flamengo pelo Júnior Barranquilha, o time dele na época, e o Flamengo só tinha dinheiro para contratar o Luiz Dias ou para contratar o Bruno Henrique. Escolher o Bruno Henrique. Deu certo também o Bruno Henrique, né? Mas, porra, olha os dias hoje, né, irmão? Está voando, poderia ter sido os dois, né? E aí ele ficou lá e de lá ele foi, eu acho que para o Porto, do Porto, agora está no Liverpool jogando um bolão. Juan Pablo Hain, cadê o Cláudio? O Cláudio está dormindo, cara. O Cláudio dá chinelinho, só participa aqui quando quer, hoje ficou no chat. Esquenta não, o programa é feito pela gente. Estou com o Saíde ou Bispo, o Flamengo vai pegar o Fortaleza ou o Atlético. Cara, pegar o Fortaleza, beleza, pegar o Fortaleza, mas pegar o Atlético, ai, sei não. Juan falando que a gente vai pegar o Corinthians. Prefiro ainda, ó, sem sacanagem, eu ainda prefiro pegar o Corinthians do que pegar o Atlético Paranaense. Por quê? Porque, sei lá, porque esse time de vagabundos, aí, de jogadores do Flamengo, contra um clássico, contra o Corinthians, eles vão correr, eles vão jogar. Porque eles não vão entrar como um pleno favoritismo, né? Querendo ou não, apesar do Corinthians não estar bem, um jogo entre o Flamengo e o Corinthians é um jogo equilibrado. de história, de peso de camisa, né? De jogadores de nomes, porra, lá tem o Jô, William, Renato Augusto, Cássio. Lá tem jogadores de renome, com passagens por seleção brasileira até a Copa do Mundo. No Flamengo também. Então vai ser uma parada de igual para igual. E esse tipo de jogo, esse elenco do Flamengo joga. Esse tipo de jogo, o elenco do Flamengo joga. Agora pega o Atlético Paranaense. O time do Flamengo já vai entrar com o nariz em pé, achando que vai ganhar o jogo a qualquer momento. E vai tomar outra porrada, igual tomou no Copa do Brasil e outros jogos. Carlos Eduardo, o maior adversário do Flamengo é ele mesmo. Então o time que vier, nós vamos encarar na fé. Na fé, irmão. No Santa Fertz. Olha o Chevette invocado aí da Paraíba. Cristóvão Bordes era foda. Cristóvão Bordes era muito ruim. E o grande problema, hoje em dia, a gente está numa era que tudo tem que tomar cuidado no que falar, no que dizer, no que agir. E a imprensa tinha muito medo de falar que o Cristóvão Bordes era ruim porque ele era negro. Com medo de o negro achar que era racismo. Não, ele era ruim. Um técnico, se ele fosse branco, pardo, louro, ele é um técnico ruim, como é o Paulo Souza, que é branco, belo, se veste bem e é ruim. Eu lembro que na época eu estava estagiando até lá na Rádio Globo e o negro ficava com medo de falar que ele era ruim e as pessoas acharem que a rádio estava falando que ele era ruim por conta da cor. Não, ele é ruim. Ele era um técnico ruim. Independente da cor. E o Paulo Souza é ruim também. O Cristóvão Bordes é muito ruim. Tanto que nunca mais arrumou clube em lugar nenhum. Valfrido Campos. Bom dia. Cadê o Clóvis? Clóvis está dormindo, irmão. Highland Santos. Segundo o Vampeta, o Hugo tem cinco propostas. É verdade. Vai ser mais um a sair barato. Irmão, eu levo aonde? Eu pago o Uber para ele. Se o Hugo tiver uma proposta agora que seja razoável, venda, porque o Paulo Souza está desvalorizando ele a cada dia. A cada dia ele está desvalorizando. E essa teimosia do Paulo Souza em manter o Hugo, forçar o Hugo, está desvalorizando cada dia a mais porque ele está sem psicológico para poder jogar. Ele não está bem tecnicamente. E aí todo aquele clamor pelo Hugo vai ser o novo goleiro aí do Flamengo, o novo Bruno, o novo Raul vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ele valia 20 milhões, vai para 10, depois para 5 e daqui a pouco ele está pagando para ele ser transferido. A mesma coisa eu falei do João Gomes. Me criticaram, me bateram para caramba quando eu falei do João Gomes. Me bateram muito quando eu falei do João Gomes. Até o Clóvis, que desgraçado do Clóvis quando estava aqui no programa, ele... Não, pô. O João Gomes só vende por 100 milhões de euros. Falei, gente, eu conheço o João Gomes, não é de agora. Eu acompanho a carreira do João Gomes há muito tempo na base. O João Gomes não era nem tido nem como uma promessa na base. O João Gomes por diversas vezes na base ele ia ser dispensado. Pode perguntar para ele, para o empresário dele. O João Gomes por diversas vezes na base do Flamengo ele corre o risco de ser dispensado. E aí veio para o profissional e essa análise que eu faço que eu faço aqui no programa que eu faço também na rádio é que o João Gomes é um jogador normal porém com vontade. E aí quando um jogador com vontade mesmo que tecnicamente não tão bom como o João Gomes entra num time sem vontade ele sobressai. E é simplesmente isso. O João Gomes é um jogador esforçado um jogador que tem a vontade intrínseca nele e quando ele entra num meio campo ali que tem Arão Andréas Isla Diego Everton Ribeiro se arrastando e tu vê um João Gomes no meio campo querendo lugar ao sol tu fala pô esse maluco é um fenômeno e não é é um jogador normal e eu disse lá atrás o João Gomes está correndo porque ele é esforçado mas vai chegar um determinado momento que ele vai se estabilizar no elenco que ele vai ser porra pronto o elenco já conta comigo que ele vai diminuir a frequência pode colocar que tem uns 3 ou 4 jogos que ele não joga bem bem mais que ele não joga bem e outra coisa afobadíssimo rolou a bola amarelo pro João Gomes rolou a bola cartão amarelo pro João Gomes então se alguém não chegar no João Gomes João pô chega aqui irmão vamos trocar uma ideia meu camarada olha só segura a onda senão você vai prejudicar o time eu lembro de uns 2 ou 3 jogos que o João Gomes teve que jogar praticamente o jogo todo pendurado com o amarelo e ele só não pode prejudicar o time na questão do segundo amarelo e o vermelho as vezes você precisa fazer uma falta tática e ele não pode mais fazer ou muitas das vezes você conta com a boa vontade João Gomes em alguns jogos contou com a boa vontade dos árbitros de não ser expulso nesse último jogo ele já com o amarelo deu uma entrada lá no jogador que eu falei assim hum vai expulsar do Sporting Cristal eu falei vai expulsar e aí não expulsou mas se pegar um árbitro caseiro mais tendencioso o João Gomes é expulso com 30 minutos de jogo e aí vai tudo pro Beleléu jogar uma fase de mata-mata fora de casa libertadores com um a menos já era Pablo Monteiro quatro horas está na Califórnia Abraço irmão tamo junto Dominique valeu irmão tamo junto Eduardo Oliveira bom dia né irmão valeu Eduardo grande abraço irmão Valfrido Campos Jonas você vai ao protesto no domingo cara eu não vou no protesto por dois motivos pra mim é armado pra mim esse protesto é armado pra mim esse protesto foi avisado é articulado tá só vai ter esse protesto no domingo porque não tem ninguém lá na Gávea e eu não vou perder o meu tempo é um protesto pra imprensa ver não é um protesto pra pressionar qual o teor do protesto protestar contra algo ou contra alguém o protesto de domingo nada mais é pra mostrar pra televisão que a torcida organizada não tá na inércia porque não tem dirigente nenhum lá ou eles estão indo protestar contra a dona Maria que vai levar o filho pra tomar banho de piscina então pra aí eu não vou não vou perder meu tempo porra nenhuma vou acordar tarde de repente eu moro aqui na ilha dou um pulo aqui no Luso Brasileiro pra assistir o jogo do futebol feminino que vai ter eu acho que a Flamengo e Corinthians né e a noite eu vou e a noite seis horas eu vou pro Maracanã pro Fla-Flu fazer o que lá irmão vou ou não Arthur Aragão o Fluminense tava com o time em reserva Jackson Keller bom dia bom dia Jackson tamo junto Jornais o que eu vi na capa na capa do Deco é piada né a besta do o Landin acha Paulo Sousa mais qualificado que o JJ é maluco vindo do Landin que é um empresário que trabalhou na Petrobras o que o Landin entende o que credenciou o Landin a ser presidente do Flamengo já jogou bola aonde nada porra nenhuma se você perguntar por que o combustível tá mais amarelo tá mais azul ele vai explicar porque o negócio dele é petróleo ele só tá no Flamengo porque ele é um grande empresário do Ram aí e tal enfim mas de futebol não entende nada tu olha pro Landin e encontrei o Landin inúmeras vezes na Gávea no Maracanã no Ninho eu nunca encontrei mas no Maracanã e na Gávea inúmeras vezes no último jogo que eu fui aqui no Maracanã eu encontrei com ele com a filha dele no elevador tu olha pro Landin e você vê que ele nunca jogou bola e se jogou foi na parede do apartamento de luxo nunca bateu uma bola Maurício Leite salve Manacapuru rapaz Manacapuru abraço pra Amazonas galera de Manacapuru vamos conhecer Manacapuru torcedor Manacapuru tem uma tia minha e morou em Tefé morou em Tefé no Amazonas vamos ver aqui Manacapuru no Wikipedia Manacapuru é um município brasileiro localizado na região metropolitana de Manaus no estado do Amazonas é a quarta cidade mais populosa do estado com 99.603 habitantes segundo estimativa do IBGE Manacapuru vamos ver as fotinhas aqui de Manacapuru vamos conhecer a cidade de Manacapuru botar na tela cadê aí ó Manacapuru segundo município tem igreja tem igreja é abençoada aqui deve ter um carnaval muito legal sempre essa pracinha com coreto aqui no fundo deve ter um carnaval bem legal igreja bonita ó a noite de Manacapuru como é bonita é bonita essas cidades que não tem prédios e mais prédios né cara parece que tem um rio passando aqui não sei se é o rio Amazonas deve ser um abraço aí pra galera de Manacapuru um grande abraço abraço aí pra você Maurício Leite maior flamenguista de Manacapuru forte abraço irmão seja bem vindo ao nosso canal Dereck Lapomo o Fluminense está bem mais organizado se não ganhar se não ganhar o Flamengo pelo elenco ganha pela organização o Paulo Soda perdeu pro Abel aposentado imagina pro Fluminense de Diniz Diniz né cara Flamengo perder eu lembro que Flamengo Flamengo tava voando eu acho que era do Jorge Jesus já o Flamengo voando e o único cara que parou o Flamengo no Maracanã foi o Diniz com 0x0 1x1 foi o empate que teve aí no Maracanã entre o Flamengo e o São Paulo do Diniz foi o único time que não deu brechas pra aquele Flamengo de 2019 valeu Rude malvadão bom dia Jonas você é o melhor tamo junto abraço valeu meu parceiro tamo junto sempre vamos pegar o Emelec certeza botando o Carlos Eduardo piada pronta pra brasileiro Dominique Ângelo vai de Flamengo e Emelec de novo não tem uma Libertadores que não joguemos contra eles será irmão eu tô achando que vai ser Flamengo e Serro eu vim do futuro falando que vai ser Flamengo e Serro por tempo Hernani Guerra Jonas é verdade que ninguém do outro lado da chave quer enfrentar o Flamengo claro pô eu acho que numa escala de prioridades os times do outro lado preferem enfrentar o próprio Palmeiras do que enfrentar o Flamengo mesmo não jogando nada mesmo com esse futebol pífio e nojento e fraco o Flamengo ainda é um time temido ainda é um time temido essa é a realidade o Flamengo ainda é um time temido abraçando aí Dereck Lapomo infelizmente esse Paulo Sura tem que cair hoje não dá pra ter confiança nesse Flamengo dirigido por esse pardal Carlos Eduardo estamos traumatizados com o sintético paranaense a zica é muito grande é verdade a sorte do Flamengo que não tem um cara chamado Renato Kaiser esse moleque quando enfrenta o Flamengo mesmo de hoje não desde a base do Vasco ele é da base do Vasco o Renato Kaiser desde quando o Renato Kaiser jogava na base do Vasco da Gama esse moleque ele cresce contra o Flamengo de uma tal forma que às vezes eu acho até melhor o Flamengo ter contratado esse moleque pra deixar ele à toa ali capinando jogando água na grama só pra ele não ter que jogar contra o Flamengo tem umas peças que quando pega o Flamengo é Renato Kaiser é Rafael Moura tem mais nomes aí quando pega o Flamengo irmão vira bicho vira bicho incrível isso valeu Álvaro bom dia irmão seja bem vindo meu parceiro Jorge Jesus estava no Flamengo Felipão tomou três no Maracanã é verdade Flamengo Palmeiras né Dereck o Flamengo pegando fogo e os nossos dirigentes passeando na Europa deixando o Flamengo sem comando sem representantes Landim cagou pra torcida mas vamos derrubar esse ego e espírito de frouxo cara foi o que eu falei no Twitter eu acho muito interessante vocês seguirem meu Twitter lá porque lá no Twitter eu trago algumas informações e o Twitter é diferente daqui né no arroba Jonas Stelman tá arroba Jonas Stelman com dois N's lá no final eu tô lá no Twitter cara eu queria saber e eu tô buscando já tá eu tô buscando informações pra saber se tem um portal de transparência dentro do Flamengo porque eu tô curioso pra saber quanto que o Flamengo tá gastando por mês de viagens estadias e alimentação com dirigente e teve um e teve um escrito hoje mais cedo que falou assim Jonas mas ele ele gasta aliás ele foi convidado pela Adidas porra nenhuma ele foi convidado pela Adidas pra assistir a final da Champions no camarote da Adidas mas não foi a Adidas que pagou passagem de avião não é a Adidas que tá pagando estadia não é a Adidas que tá pagando alimentação não é a Adidas que tá pagando transporte é o Flamengo que tá pagando e aí da outra vez eu trouxe o seguinte o Marcos Braz ele é português pra quem não sabe tá ele tem cidadania portuguesa a família dele é de Portugal e ele foi pra Portugal duas vezes duas vezes e uma dessas vezes ficou quase um mês passou Natal em Portugal tudo com o dinheiro do Flamengo tirando onda em Portugal com o dinheiro do Flamengo e agora pegando fogo prestes a ter um Fla Flu um Fla Flu que se o Flamengo não ganhar o clube vai entrar em ebulição se o Flamengo não ganhar o Fla Flu o clube vai entrar em ebulição e o presidente fala não eu vou na França em Paris na mesma semana da Champions coincidência eu vou lá pra ver algumas coisas pro Flamengo não quer enganar trouxa né presidente aí sabe que ele vai falar pô no final do ano não eu vou lá eu vou lá no Catar na semana da final do Mundial de Clubes não eu vou lá no Catar pra ver se eu encontro alguma coisa boa lá no Catar pro Flamengo o presidente o Vitor Pereira está no Corinthians sem ninguém ter ido em Portugal pô quer me tirar de otário o Abel Ferreira tá dois anos aí ou três no Palmeiras quando ele foi contratado ninguém precisou ir na Grécia tem uma parada que já foi criada e eu trabalho com isso não com isso mas eu assino assim lá no meu trabalho que é assinatura digital então presidente não vem querer me tirar de otário não vem querer Marcos Braz querer me tirar de otário falando que vou fazer um tour pela Europa pra ver se eu converso com clubes pra trazer jogador irmão eu pegando meu telefone aqui agora eu ligo pro amigo da Califórnia por vídeo e faço uma reunião com ele agora eu ligo pro Álvaro Pastor aqui ó nessa manhã de sexta-feira e faço uma videoconferência com ele pego um contrato assino um contrato aqui mando pra ele ele assina digitalmente lá e me manda de volta assinatura digital vale hoje em dia também então irmão não vem meter essa pra mim não vem com esse papo pra mim que eu vou na Europa dar um rolé em época de Natal porque tu foi pra Portugal foi pra ver tua família e agora o Landim vem meter essa não eu vou na França aí nego já especula que é Leonardo aí já especula que é Thiago mas de porra nenhuma foi lá pra ver a final da Champions sendo bancado pelo Clube de Regatas do Flamengo essa é a realidade aí eu tô procurando eu tô procurando sabe o que eu descobri? eu descobri hoje que uma que a esposa do presidente da raça é assessora do Braz olha que legal oito mil por mês que legal Hernani Guerra mesmo o Palmeiras sendo bi da Libertadores queira ou não o Flamengo ainda é hoje o mais temido das Américas prefere enfrentar o Palmeiras ao Flamengo é verdade isso é verdade tá por N fatores o Flamengo tem um bom time e o Maracanã mesmo se tornando um grande teatro que pra mim o Maracanã hoje ele se tornou um grande teatro o Maracanã não impõe mais medo é tranquilo hoje em dia você jogar no Maracanã porém ele pra quem é de fora pra quem não vive o futebol brasileiro o Maracanã ainda ainda impõe um respeito não é mais medo mas é respeito o Maracanã impõe um respeito pros times sul-americanos ainda há um certo há um certo respeito tá um certo respeito pelo Maracanã então a galera teme realmente teme realmente enfrentar o Flamengo acho que o Flamengo é o time mais temido aí dessa fase de oitava de final apesar de não estar jogando porra nenhuma a gente está temendo altos mas aí tem aquilo você tem que manter a mística tem aquela parada tu tá se cagando mas tu ó não pode vir quem vier os caras não pode vir quem vier mas no fundo a gente tá com medo até do do Emelec Margarida Leal Bastos beijo pra você Margarida Márcio Fernando Freitas salve Butantan na área São Paulo abraço irmão ó Butantan tá na minha veia tá na minha veia aqui duas doses foi da Coronavac abraço Manoel Jeová Jeová Rafa o nosso Flamengo é uma seleção o time que o Flamengo tem tem que ganhar todos os jogos de goleada Manoel Jeová nome abençoado né irmão nome abençoado torcedor rubro negro você que tá com a gente deixa o seu like aqui no nosso canal se inscreva no canal JS o Flamengo é muito importante pro nosso crescimento estamos 100 pessoas agora ao vivo com a gente nessa manhã de sexta-feira 99 likes falta um like pra gente chegar ao centésimo like dessa manhã de sexta-feira quem será o centésimo like 100 likes agora chegam chegamos a 100 likes aqui no nosso canal 101 agora muito obrigado pelo carinho muito obrigado pela sua audiência e quero convidar os amigos a participarem do sorteio aqui do nosso canal tá no ar o sorteio o sorteio vai ser dia 2 na próxima na próxima quinta-feira tá bom e aí como é que você participa do nosso sorteio tem um vídeo que eu postei aqui no canal que o nome é atenção sorteio do canal JS Fla quando acabar aqui a live você abre o vídeo ou abre agora uma nova aba que tá lá o vídeo você tem que assistir o vídeo deixar o seu like e o mais importante de tudo deixar um comentário dizendo hashtag canal JS Fla tudo junto canal JS Fla tudo junto beleza e aí o robozinho aí do sorteio vai captar que você deu like que você é um inscrito e que você comentou o canal JS Fla e você automaticamente vai estar participando teremos um sorteio pro grupo de membros né que tem poucas pessoas consequentemente maior chance de ganhar e temos um sorteio pra galera de inscritos e outra coisa importante que vale ressaltar no dia 2 de junho é importante é interessante é interessante não é regra que a pessoa que ganha esteja ao vivo com a gente aí no canal dando opa ganhei beleza se não tiver de sorteio a outro e aí perde a vez tem que tá pô não adianta o cara vai lá e comenta e no dia da live lá do sorteio o cara não tá com a gente tem que tá com a gente senão perde perde a oportunidade Tiago Simões relembrar 2010 Flamengo e Corinthians foi né foi 2010 né Império do Amor né tinha Kleberson Wagner Love Adriano Imperador Ibsen eu lembro ganhamos lá no Pacaembu gol do Love né Juan Pablo não entendi irmão não entendi tua mensagem não sei se eu que tô ficando com sono mas tua mensagem tá meio em árabe abraço Carlos Eduardo imagina um jogo do Flamengo do Paulo Suda contra o próprio Flamengo do Paulo Suda imagina 0x0 porra 1x1 1x1 ia ser 1x1 um gol de um Flamengo com a entregada do Isla e o gol do outro Flamengo com o frango do Hugo 1x1 ia ser assim valeu Dereck Fernando bom dia irmão tamo junto Gabriel Teixeira Gustavo Gélio valeu Gustavo Carlos Eduardo calma galera o Paulo Suda tá testando pra ter o time pronto pra final do Mundial com o Real Madrid rapaz Deus te ouça hein Deus te ouça meu parceiro mas o lugar dele veio BH está sozinho Jonas estou sozinho irmão estou estou sozinho não estou com você Gustavo com o Thiago Simões com o Juan com o Dereck com o Carlos Eduardo estou com vocês você tá do lado do amigo imaginário Jonas tipo canteiros por quê não entendi agora eu fico até com medo olhando por lados aqui apareceu alguém atrás aqui não entendi não irmão Cristóvão deve ser motorista ele colocava primeiro o volante avançado e recuava os meios ofensivos Igor João Gomes se destaca porque ele corre muito ele é bom jogador mas comum é isso cara Álvaro Pastor João Gomes me lembra muito Luiz Antônio se tiver quem compre venda é isso o Juan minha prima mora em Manacapuru deve ser bonita tua prima meu irmão alguém precisa amordaçar o Landim saudação jubro negro perigosíssimo Jonas manda um alô para a procuradoria do município de Natal alô Natal alô Alecrim cara tu tá com a foto aí parece Tiago não sei se é você na foto mas tá parecendo muito o menino o menino qual o nome dele irmão ai meu Deus que ele faz uns vídeos de pegadinha do canal tá gravando né Italo Sena um abraço aí para a procuradoria do município de Natal eu conheço a procuradoria tá já fui muito se você não sabe eu advoguei em Natal lá no Tirol ainda tem lá o escritório Melius Advocacia lá no Tirol irmão então beijo para Natal doido para voltar para Natal se eu pudesse largar tudo eu largaria tudo para poder voltar a morar em Natal mas pelo menos eu sei que quando eu me aposentar eu sei onde é que eu vou ficar eu sei onde é que eu vou me estabilizar e vai ser no Rio Grande do Norte vai ser em Natal se possível no Alecrim me amarro no Alecrim Alecrim é como se fosse o Madureira lá de Natal Jornais mas você não acha que esse protesto incomodaria de alguma forma o dirigente pelo fato de eles usarem o Flamengo para se elegerem a cargos públicos isso seria ruim para a sua popularidade seria ruim mas o ideal seria o protesto acontecer com eles passando no meio do protesto o ideal seria o protesto acontecer para eles sentirem o que os jogadores sentiram lá no Ninho quando eles passaram lá de carro entendeu esse seria o ideal agora um protesto na Gávea e o presidente em Paris não tem lógica tem torcedor da organizada que trabalha para o Marcos Brás é lógico que tem no gabinete acho que o melhor protesto seria boicotar os jogos deixando o estádio vazio e o sócio torcedor cara, os jogos vazios eu acho que é impossível eu já expliquei isso aqui Marcos os jogos vazios seria meio impossível porque o torcedor aqui no Rio de Janeiro ele tem o Maracanã como se fosse uma ida ao shopping uma ida à praia né o torcedor aqui no Rio de Janeiro ele não organiza o seu dia e se sobrar ele vai no estádio lá em São Paulo é assim hoje eu vou trabalhar vou no mercado vou na academia vou na namorada e se sobrar um tempo eu vou no jogo aqui não irmão aqui o cara eu vou no jogo antes do jogo eu faço tudo e depois do jogo eu faço tudo durante o jogo eu vou no jogo então aqui no Rio a programação é em volta do jogo em outros estados o jogo é se sobrar tempo então eu acho que não tem como a galera não ir no Maracanã agora deixar o sócio torcedor eu já orientei já falei deixem o sócio torcedor deixem o sócio torcedor vocês estão bancando de otário vocês que não são do Rio de Janeiro eu estou sendo duro mas objetivo e sincero vocês estão bancando passagens pra Paris e vocês não conseguem usufruir vocês não vão no Maracanã vocês não ganham uma camisa não ganham uma caneca o canal vai dar caneca pra vocês vai dar camisa vai dar boné e o Flamengo que é milionário não dá nada pro sócio torcedor eu já disse que no mínimo deveria de mês em mês sortear um sócio torcedor off Rio ou dois pra vir no Rio de Janeiro conhecer o Maracanã ver um jogo conhecer o Ninho mas não fazem eles cagam pra vocês cagam então deixa o sócio pra lá Nelson Novaes abraça tem torcedor que trabalha valeu irmão Gustavo hoje eu queria jogar com o Flamengo o time não mete medo de ninguém Valfrido Campos jogo que jogo que a maca entrou sete vezes em campo não teve jogo nesse dia Fernando Ferro Fernando Gil mostrou a publicação do Mauro Cena criticando o Zé Ricardo por péssimas escalações e o Bandeira nos Estados Unidos agora com o time em ebulição ele defendeu a ida do Landim pra final cara o Mauro César eu não entendo ele não ele deve ter não é possível não é possível isso ele deve ter alguma ligação com o Braz com o Landim sabe ele deve ser interlocutor tem jornalistas que é interlocutor de dirigente ele deve ser um desses interlocutores não é possível que ele um cara experiente rodado sabe passando por várias empresas ele tá vendo isso acontecer ele tá achando normal esse mesmo Mauro César que na época lá do do Abel Braga metia a porrada lá no Abel Braga né muito incoerente Mauro o Paulo Suda faz um trabalho pior que o do Abel Braga faz um trabalho pior que o do Abel Braga entendeu Alfa King Nascimento Salve meu parceiro Jona direto do Rio Branco no Acre abraço pra galera do Rio Branco no Acre tamo junto tá em um lugar que eu nunca fui gostaria de conhecer o Acre irmão abraço Sebastião Ferro Fernando já li essa mensagem Rafael Rei Salve Jonas Salve Rafael um abraço irmão Alfa King Nascimento essa diretoria acha que o torcedor é idiota mas a torcida tem que mostrar que não funciona como eles pensam é verdade ô Sebastião já li tua mensagem irmão precisa ficar botando 10 vezes não senão como eu tento ler todo mundo aqui no chat eu não vou conseguir ler a galera toda doutor agarro meu quase falei essa é boa essa aí eu não conhecia não meu parceiro essa aí eu não conhecia não quase que eu caí nessa bom dia irmão rapaz ele bota aqui domingo parece que não chega nunca irmão espero que domingo demore a chegar porque porra a semana pra trabalhar demora pra cacete e sábado e domingo que é pra dar descansada passa assim rápido então deixa deixa acontecer deixa o sábado deixa o domingo descansa dorme acorda tarde assiste aqui o Corujão assiste o Bom Dia Flamengo assiste o Flamengo sete e meia da noite que vai ter hoje também enfim deixa acontecer naturalmente bom dia Jonas esses caras fugiram das manifestações e foram gastar o nosso dinheiro sabe quem vai no gol domingo cara a tendência é que seja o Hugo a tendência é que seja o Hugo eu acho que vai ser a última oportunidade do Hugo na titularidade do Flamengo essa é a realidade tá caso o Hugo mais uma vez mostre insegurança mais uma vez ele não agarre bem provavelmente já na próxima rodada teremos a volta do Diego Alves e caso o Diego Alves não volte a treinar a tempo provavelmente o Matheus Cunha deve ter oportunidade já no jogo contra o Fortaleza no Maracanã fora que ficam 15 dias na Europa para voltar e trazer o Marinho Fabrício Bruno para não ficar irmão na fita e com a possível contratação do André na mesa realmente o Madurismo exala cara o mais incrível o Braz estava na Europa e o Flamengo fechou com o Fabrício Bruno que é do Bragantino e estava em São Paulo isso aí é mais uma prova de que a viagem na Europa o subterfúgio a desculpa para ir para a Europa é que vai contratar alguém mas dos dois jogadores que contrataram quando o Braz estava fora foi o Fabrício Bruno do Bragantino e o Marinho que estava em Santos é foda irmão o Dolgão o grande Dolgão Jonas estamos juntos irmão eu acho que vai ser Flamengo e Tolima ou Vélez não irmão pode acreditar o Vim do Futuro vai ser Flamengo e Serro Portem Bernardo Sousa quem você quer que o Flamengo enfrente nas oitavas já vai ser já está certo irmão eu que criei as bolinhas lá do sorteio Flamengo e Serro do Paraguai Rudy Simasek eu sou contra esses todos de goleada acaba gerando uma loucura de que se não o golear não está bem cara mas a torcida do Flamengo ela não é burra né Rudy ela é um pouco inteligente e se você for avaliar bem você vai perceber que o Flamengo no 0x0 contra o Palmeiras saiu aplaudido Flamengo no 0x0 contra o Palmeiras saiu aplaudido né saiu aplaudido por isso né o Bispo cadê os gatos Jonas está aqui meando está aqui do lado aqui meando né o doutor botando a galera da madrugada faz umas perguntas meio aleatórias né isso é verdade Léo Xavier bom dia bom dia Jonas sou seu fã grande abraço valeu Léo eu que sou seu fã irmão tamo junto abraço pra você o Paulo Eduardo pelo amor de Deus deixa os jogadores em suas posições eu acho que ele já tem feito isso né eu acho que o Paulo parece meio que ele largou de mão parece que ele tá meio largou de mão de verdade olha o Henrique César de Oliveira Filho bom dia Jonas Rio Grande do Norte é show Rio Grande do Norte é maravilha não só o estado não mas o povo potiguar é muito receptivo enfim sou apaixonado pelo Rio Grande do Norte Thiago Jofre venha-se embora amigo o escritório Jofre Advogado está à sua disposição ó valeu Jofre tamo junto irmão Melius Advocacia tá à sua disposição também forte abraço meu parceiro tamo junto o Nelson Novaes protesto pra inglês ver JS você falou tudo cara concordo em tudo que você falou você me representa valeu Paulo Ricardo abraço irmão obrigado Dereck pergunta ao Mauro César quanto ele ganhou do Landim pra fazer aquela entrevista vergonhosa onde a rainha da Inglaterra disse que quem manda no Flamengo é ele e os sócios contribuintes pra mim foi uma das maiores vergonhas da história do clube de regatas do Flamengo ele ainda é burro né cara e ele ainda é burro porque se ele fosse um pouquinho inteligente se ele tivesse um pouquinho de inteligência tem certas coisas é isso que as vezes eu isso que as vezes eu dou uma criticada no nosso presidente nem posso falar disso nem gosto de falar disso mas porque ele já é o presidente tem certas coisas que ele tem que que tem que ser falado internamente no gabinete com o auxiliar com o fulano com a esposa com o filho não publicamente numa entrevista o Landim gente o Landim é da elite não digo nem elite carioca o Landim é da elite brasileira o Landim era diretor da Petrobras o BAP era presidente da Sky Sky não tem ninguém duro e fudido ali não o mais fudido é o Brás o mais fudido é o Brás e eles tem intrínseco nele que o povo não vai entrar na gávea o povão não vai ter acesso a gávea a votação essa gente ela tem intrínseca de que o povo só serve pra pagar tributo o povo só serve pra pagar tributo é isso o povo só serve pra gastar na empresa deles mas o idiota ele dá entrevista e fala faz uma nota e fala não der burro Bernardo Souza manda um salve pra Manaus valeu Bernardo Souza o maior rubro negro de Manaus tamo junto irmão isso aqui eu vou falar chupa seios isso aí eu falo porque eu gosto você colocaria o Matheus Cunha Jonas já colocaria domingo contra o Fluminense pra mim o Matheus Cunha deveria ser o goleiro titular do Flamengo no domingo já contra o Fluminense pelo bem da carreira do Hugo pelo bem da carreira do Hugo pra não destruir a carreira do Hugo eu acho que o Matheus Cunha já deveria ser o titular na partida contra o Fluminense pelo bem do jogador pelo bem do jogador William Leite o Flamengo pegar o Atlético já era o Flamengo se borrando de medo não só o Flamengo não os torcedores perdemos pro Atlético do Valentim do Carilho agora só falta do Filipão Jonas que momento meu amigo Zico nos proteja Zico nos proteja Obina nos proteja não foi nem Zico do jeito que tá Obina tá bom Fernando Roncari cara esse nome é conhecido Fernando Roncari ah não Fernando Rotai Landim no Rio e Landim na Europa não faz diferença nenhuma ele é uma nulidade perfeito irmão perfeito Marcos Perro Jonas cadê o Júlio não sei tá na casa dele irmão não sei não foi eu falei com o Júlio pouco tá na correria danada William Jonas eu acho que os jogadores estão de saco cheiro o Paulo Souza estão jogando de qualquer jeito pode ser e eu acho também que o Paulo Souza ele só tá esperando a demissão vir pra ele ganhar a multa eu acho isso também cara tem uma música que tá na minha cabeça sabe aquelas músicas chatas que toca toda hora e você acaba do nada você se pega tu cantando é a tal da acorda pedrinho porra que bagulho chato não sai da minha cabeça vou começar a fazer um tiktok acorda pedrinho vou começar a meter um tiktok pra ver se ganha mais inscritos aqui no canal Hugo tá mal fato mas ele vem sendo perseguido pela torcida organizada desde que falhou contra o São Paulo sua deficiência era na saída de jogo agora pressionada pela própria torcida fala em público cara vamos lá o Hugo quando ele começou a falhar Sebastião respeita a tua opinião tá meu parceiro mas o Hugo quando ele começou a falar ele mesmo veio a público e disse que fatores externos o Hugo se deslumbrou com a carreira o Hugo se deslumbrou com a carreira irmão ele disse isso largou a mulher arrumou outra Loura Silicone ele e Lincoln saindo pra balada se perdeu na carreira trocou ali o chevette dele por um carro de 500 mil e aí eu acompanhei muito tempo o Hugo na base vi muitos jogos do Hugo na base o Hugo ele sempre teve deficiência com os pés e não porque ele é ruim com os pés sabe porque ele não é ruim com os pés o Hugo no rachão ele joga na linha e joga muito bem pode perguntar qualquer pessoa que acompanha o treino o Hugo Hugo Souza esse mesmo ele joga na linha joga muito bem mas não tem aquela pressão de quando ele domina a bola com o Maracanã o grande problema do Hugo é psicológico o medo de errar tá fazendo ele errar sendo que até quando a gente vai ficar esperando o Flamengo quase que gente o Flamengo ia perder um campeonato brasileiro por conta de erro do Hugo não pode o Flamengo é um time que vai disputar tudo o Flamengo é um time que vai chegar em tudo e o goleiro tem que comer se o goleiro não passa a confiança pro elenco dá ruim irmão dá ruim o elenco precisa confiar no seu goleiro o elenco não confia mais no Hugo imagina final de Libertadores vou botar nem final de Libertadores vou botar oitavas de final Flamengo e Vélez 45 do segundo tempo uma falta ali o Andrés faz uma falta um pouco pro lado esquerdo da área vai ter cruzamento na área tu vai ficar foda-se o Hugo vai pegar tu nunca vai ficar foda-se foda-se se ele sai ele sai errado se ele fica ele pula errado e aí como é que faz? então a questão é essa então a questão é essa Roncari elite brasileira simples assim é verdade Roncari Gustavo Gelli Jonas o Landim não está nem aí pra torcida ele só pensa em que vota são sócios do clube Flamengo temendo um sorteio de Libertadores que fazem que fazem como diria Manuel Santana Alexandre Bezerra Marechal Hermes presente na live alô Marechal a batata de Marechal irmão meus 20 21 22 anos em Marechal aí deu bom tamo junto irmão meu mano sendo breve muito real com todos JJ é a solução não tem gosto mas você é viúva do Jorge Jesus mas você gente eu vou ser viúva de quem do Zé Ricardo eu vou ser viúva do Abel eu vou ser viúva do Renato porra eu tenho que ser viúva do cara que me fez assistir o melhor Flamengo que eu assisti da minha vida eu não vi o Zico jogar provavelmente o cara que viu o Flamengo de Zico ele é viúva do técnico da época Carlinhos eu ainda peguei um pouco do Carlinhos eu ainda peguei um pouco do Carlinhos então se isso é ser viúva de você querer um cara que fez com que se você se apaixonasse pelo futebol e do Flamengo e transformou o Flamengo num dos times mais temidos da história do futebol brasileiro então eu sou viúva irmão e tem uma frase que eu sempre falo e vou repetir aqui pra vocês ó o gato fazendo merda o o Jorge Jesus ele fez com que todos todos os times do futebol brasileiro repensassem um pouco o futebol todos os times tiraram alguma coisa do Flamengo do Jorge Jesus sabe o único time que não que não pegou nenhum tipo de legado do Jorge Jesus foi o próprio Flamengo foi o próprio Flamengo o Jorge Jesus o Flamengo do Jorge Jesus deixou um legado no futebol brasileiro e é fato isso é fato e é notório todo mundo pegou um pouco daquele Flamengo do Jorge Jesus o único time que não pegou foi o próprio Flamengo porque logo depois é por isso que você é necessário você ter um cara competente e profissional no comando do futebol porque ele foi enganado o Domenech falou que ia chegar e ia manter e quando foi tinha que ser demitido em uma semana uma semana tinha que ser demitido o Domenech o cara viajou para a Europa ouviu os treinadores trouxe o mais barato que era o Domenech de novo o Domenech era o mais barato o cara prometeu que ia fazer acontecer ia manter aquele futebol que o Flamengo vinha jogando a proposta e chegou aqui e mudou a porra toda na primeira semana se é um cara honesto falou assim vamos rescindir aqui com o Domenech ah mas tem que pagar a multa vamos pagar a multa e aí vem a pública e fala não tem lógica ele falou que ia vir fazer o Flamengo ele tem que começar a colocar cláusulas no contrato né do que é conversado olha só o Jonas você vai assumir o Flamengo a gente quer que o Flamengo tenha essa filosofia por uma coisa que o Luiz Castro falou que foi perfeita o clube não é um projeto do treinador o treinador tem que seguir o projeto do clube porque quando o treinador sai o projeto continua o Flamengo ele está se tornando o projeto dos treinadores e aí quando o treinador sai ele leva o projeto e acaba e tem que zerar tudo então se a gente tivesse um pensamento mais profissional dentro do Flamengo com certeza alguém ia bater o pé e falar não, não, não ah não porque eu não quero ninguém do Flamengo aqui negativo o projeto é do Flamengo você está inserido dentro do projeto do Flamengo tem que ter alguém nosso aqui para manter o projeto de pé entendeu Alphaking nascimento Jonas saiu na coluna do Flamengo e os conselheiros pediram a renúncia da rainha da Inglaterra eu vi isso eu vi realmente eu vi e não acho que vai vingar não a política cara eu vou dizer para você o protesto de domingo é só para mostrar para a imprensa esse pedido de renúncia é só para os conselheiros mostrar para a imprensa que não estão inertes a tudo que está acontecendo entendeu então não acredite nisso não acredite nisso que isso não existe não existe essa é pura realidade Bernardo Jonas você acha que se o Flamengo perder o Fluminense domingo pela sua sala demitida eu acho que sim Fernando Roncari acabaram com a confiança do torcedor transformaram o time mais caro com a maior folha salarial da América Latina na sexta força sendo otimista sexta força é um cacete Flamengo é o décimo hoje do campeonato é a décima força né apesar que o cara eu estava vendo aqui as redes do Atlético Mineiro meu Deus o nego também está puto lá com o treinador do Atlético hein o Cuca se tornou o Jesus do Atlético nego já pediram volta Cuca e volta Cuca e volta Cuca igual que estão falando que o Landim está indo para a França para trazer o Leonardo e gestor do PSG e Mila e JJ mas convenhamos não acredito na competência trazer o JJ não está nem na França cara JJ está em Portugal lembrei de um vídeo que vi no Instagram de um drible bonito do Pedro com essa música a cor da Pedrinho hoje tem campeonato meu Deus do céu essa música é nojenta não sai na minha cabeça cara Carlos Eduardo valeu Paulo Tânia Soda falando que o Paulo Soda cai domingo acho que não só se tomar uma porrada feia eu sinceramente desconfio de que a Mútua do Paulo Soda é uma trozoba maior do que muitos vêm dizendo cara eu estava eu estava no Ninho no último treinamento do Flamengo e no final do treino o Marcos Braz pediu para assessoria de imprensa eu estava lá está até no meu Twitter o Marcos Braz pediu para a imprensa esperar na sala de imprensa porque ele iria conversar com a imprensa mas não era uma entrevista era uma conversa informal e uma das coisas que foi perguntada foi sobre a multa do Paulo Soda ele deixou bem claro que a multa a multa do Paulo Soda não é não é isso tudo que estão falando tá bom Willamoneite engraçado nunca vi o Santos se machucar no Atlético ele chegou aqui e se machucou é verdade Fernando Roncari Jonas eu sou da Rádio RN já participei do grupo de WhatsApp contigo você estava começando no jornalismo show de bola irmão abraço aí para você como é que está a rádio eu sou apaixonado por rádio né depois me fala aí como é que está a rádio qualquer dia me manda um link aí para eu entrar ao vivo aí com você para a gente trocar uma ideia para falar de futebol valeu eu estava lembrando do teu nome de algum lugar Fernando o teu nome não é comum desculpa eu não lembrar totalmente mas eu sabia que eu te conhecia por de algum lugar bom ter você aqui cara seja muito bem-vindo tá bom previsão do Santos voltar só em julho Dereck Hugo e André claramente com o psicológico abalado e os nossos dirigentes dizendo que psicólogo é uma coisa de babaca o amadorismo dessa gestão é gigantesca o Flamengo não merece tanto amadorismo é verdade o Arley Santos chegando para deixar o like tamo junto irmão obrigado pelo seu like o like ele é muito importante tá torcedor porque o like é como se fosse um aplauso como assim Jonas o like é como se fosse um aplauso é o like é como se fosse um aplauso como se você estivesse num teatro e você gostasse da peça e você aplaudisse e quando chegasse em casa você ainda chegaria para o teu primo e falar assim fui ver uma peça agora com o ator Jonas Stelman vai lá assistir porque é muito boa o like é isso é você indicando para o YouTube recomendando o nosso canal recomendando o nosso programa então é por isso que é muito importante que você deixe o seu like estamos agora com 124 likes aqui no nosso canal Fernando Joraj você não acha que o Flamengo como desmonte do departamento de futebol não acabou ficando refém do Paulo Souza não temos mais comissão técnica permanente no profissional é o que eu estou falando Fernando o Flamengo ele tem que se impor também um pouco com os treinadores que chegam o Flamengo ele simplesmente a gente falou assim ah muito bom porque o Flamengo entregou a chave nas mãos do Jorge Jesus gente isso tem um lado muito bom porque ele faz o que quer mas tem um lado muito ruim porque ele faz o que quer e quando ele vai embora ele leva o que quer entendeu então tem que ter um peso e duas medidas o Flamengo precisa sentar montar um projeto e trazer um técnico para entrar nesse projeto e aí se o técnico ele for embora o projeto vai continuar com outro técnico agora o projeto não pode ser o técnico porque ele é demitido e leva tudo essa é a questão Gustavo Gelli é melhor ser viva do JJ do que a noiva do Paulo Souza é verdade só um detalhe sobre o JJ a Turquia é calote será que o velho é uma velha inteligente para caralho não é bobo não ele não vai lá para dar mole é inteligente a torcida vai ao Hugo já no início do jogo sabendo que não tem reserva altura no banco o psicológico é fundamental no esporte Michel pensou em se matar emprestar o Hugo é a solução o cara não acha que emprestar o Hugo é a solução acho que botar ele para treinar um pouquinho e botar ele aos poucos é a solução eu acho burrice tá eu acho burrice o Flamengo a torcida e aí uma opinião minha não estou julgando o torcedor cada um faz o que quer mas eu como torcedor eu acho burrice o torcedor vai ao Hugo antes de começar o jogo tá jogando contra a equipe tá jogando contra o time vai ao Hugo antes de começar o jogo para mim é jogar contra a equipe esse é meu posicionamento tá rapaziada temos um superchat aqui o primeiro superchat do nosso programa é do nosso amigo Pablo Monteiro que está lá nos Estados Unidos mandando 5 dólares para a gente 4,99 de dólares obrigado irmão um presidente que não se pronunciou até hoje sobre os garotos do Ninho você acha que vai mudar o que se a torcida não fizer barulho não vai mudar cara assim já que vai fazer eu acho que eu Pablo eu acho que o protesto que estão agendando para domingo ele deveria ser feito para mudar algo ou alguém mas também pode surtir algum efeito o protesto ser para a imprensa porque o protesto de domingo é para a imprensa ver mas eu acho que o dirigente sentiria mais se ele sentisse na pele o protesto não lá em Paris ele deve rir olha lá os otários lá perdendo domingo protestando eu estou aqui em Paris tomando um vinho e vendo a Champions não me surpreende não se esse papo rolar em algum momento não me surpreende mesmo Pablo muito obrigado pelo seu superchat o superchat em dólares ele porra é muito maior então muito obrigado mesmo eu fico muito feliz e consequentemente se você está mandando o superchat porque você gosta e está gostando aqui do nosso programa eu estou muito feliz em fazer parte da tua história e principalmente fazer parte do teu dia nos Estados Unidos espero estar podendo levar essa nossa resenha de bar aqui um pouco aí pra você fazendo com que você se sinta um pouco mais aqui no Brasil eu sei que o Brasil está uma merda está tudo muito caro está difícil viver e você deve estar nos Estados Unidos aí trabalhando e buscando o melhor pra você e pra tua família mas eu sei que principalmente no que tem já Flamengo a gente sente uma falta do Maracanã daquela resenha e eu enfim e eu estando aqui eu acho que eu posso levar um pouco disso aí pra você nessa madrugada tá então muito obrigado irmão pelo seu superchat de coração mesmo tá bom valeu mesmo Fernando Roncário trouxe o Domenech pro BAP não contratar o Miguel Anjo Ramirez e é verdade o BAP era um defensor aço do Miguel Anjo Ramirez que se mostrou também um erro não durou nada no internacional Fernando não durou nada engraçado Diego Alves erra nunca mais pode ser usado Hugo R não pode ser substituído mesmo eu falei isso milhões de vezes o Diego Alves errou contra o Rezende nunca mais teve oportunidade Hugo tá errando desde o ano passado ele tá tendo oportunidade e pede paciência ah o Hugo só tem 23 anos quantos anos tem o Mbappé quantos anos tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo que tão decidindo uma Champions quantos anos tem o Donnarumma ex-Milan que agora tá no PSG 23 anos quantos anos tem o Hugo 23 anos gente Hugo transa todo dia Hugo não é mais moleque não se fosse o Matheus Cunha que tivesse sentindo o Maracanã e o Flamengo eu iria entender o Matheus Cunha veio do São Paulo da base lá do São Paulo era muito bem visto lá por sinal não sabe o que é Flamengo o Hugo chegou no Flamengo com 5 anos de idade 5 anos de idade ele sabe muito bem o que é jogar no Flamengo Atlético deixou o Cucari é verdade logo Paulo Soura Vitor Pereira e o Turco são demitidos do Palmeiras com a Bel vai continuar levando essa levada de títulos tamo indo a rádio tá na ativa show de bola irmão boa sorte aí pra rádio um grande abraço Bruno Eduardo hoje tem sorteio da Comebol meus amigos hoje tem e hoje tem e vai dar Flamengo e Serra Portem tá Jonas estou de Guarulhos ouvindo a live valeu Joelson um abraço pra você um abraço pra galera de Guarulhos Joelson Manuel o maior flamenguista de Guarulhos tamo junto irmão abraço Joelson abraço pra você meu parceiro que horas é o sorteio o sorteio é as 13 horas hoje 13 horas da tarde tá bom é Arley Santos eu também acho Joana esse protesto não vai ter efeito nenhum tem que esperar o Landim no aeroporto Bahia outros 500 né aí é outros 500 aí outros 500 Fernando Roncari botando não podemos confundir a psicologia clínica com a psicologia esportiva a psicologia clínica individual a esportiva cuida do 27 coletivo Evandro Mota apesar de não ser um psicólogo de formação especialista na 27 esportivo valeu irmão o problema do Diego Alves é outro quer treinar 3 vezes por semana Diego Alves não veste mais a camisa do Flamengo cara não é essa informação que eu tenho não a informação que eu tenho não é bem essa que ele não veste a camisa do Flamengo a informação que eu tenho é que realmente ele não tem se dedicado com afinco nos treinamentos e aí ele perdeu o carinho e a atenção vamos dizer assim do Paulo Grilo né e aí teoricamente ele está colocando o Hugo que é um cara que é o lugar que é o sol e está se esforçando mais para isso doutor ganhando uma fortuna no mais querido do mundo vai ter pressão independente da idade sim H Miranda cabuloso vai pegar o Flamengo nas oitavas da Copa do Brasil essa é a nossa torcida empate no Maracanã 2x0 no Mineirão 2 do Edu irmão na moral Hugo respeito pra cacete o Cruzeiro respeito muito o Cruzeiro na moral mesmo e eu fui assistir o jogo do Cruzeiro Cruzeiro e Remo irmão eu só conheço o Rafael Cabral o time do Cruzeiro eu só conheço o Rafael Cabral tu está falando do Edu meu parceiro o último Edu que eu vi jogar que jogou o Bélio do Corinthians que jogou no Arsenal e mais pra trás o Edu Coimbra irmão do Zico então assim caralho o time do Cruzeiro está muito feio se tornou um time de Série B mesmo com os nomes de Série B faltou levar o Rafael Moura He-Man então espero que o Cruzeiro volte o mais rápido possível porque o Cruzeiro é o maior time de Minas Gerais e o segundo é o Flamengo valeu Dereck tamo junto irmão Fernando Roncario com Paulo Souza ele já era Bruno Eduardo domingo vai ter protesto é verdade é verdade é verdade provavelmente conheceram o Diego Alves deve ter tido uma treta cabulosa com o Grilo Carlos Eduardo Diego Alves só defende pênalti e Gabi só faz gol de pênalti estamos bem ataque e defesa estamos bem show de bola e o William Grande Jonas bom dia até amanhã já deu pra mim tamo junto irmão e o Roncario ok Jonas o Cruzeiro líder da Série B nós sofremos com altos do Piauí é verdade Nelson Novaes Hugo não quer ter pressão vai trabalhar no Banco do Brasil olha que o Banco do Brasil tem pressão se for no Caixa então pra aturar chega uns aposentados lá que pô eu quero agora chama o gerente tem pressão vai começar a chorar vai começar a cremer no Banco do Brasil Dogão Alves irmão qual a filosofia de futebol do Mengão não existe por isso que tivemos três treinadores que não deram certo cara a grande verdade também em relação ao Paulo Sousa que ele jogou fora a pré-temporada cagou pro pro Campeonato Estadual pra fazer teste achou que tinha achado um time contra o Atlético agora ele tá botando um time completamente por diferente do que ele treinou lá atrás e tá recomeçando um trabalho do zero essa é pura realidade meus amigos quero agradecer vocês obrigado pela audiência obrigado pela participação agradecer o amigo aí lá dos Estados Unidos o Pablo Monteiro Pablo muito obrigado anota aí Pablo hoje tem live uma hora da manhã amanhã sabadão tem live uma hora da manhã de sábado pra domingo aliás hoje de sexta pra sábado temos amanhã de sábado pra domingo temos uma hora da manhã eu quero ver você aqui comigo irmão tá bom já faz parte da nossa família e quero convidar os amigos que estão aqui com a gente a participar do sorteio do canal JS Fla tá como é que você participa tem um vídeo gravado aqui no canal que tá lá atenção sorteio do canal JS Fla o que você tem que fazer assistir o vídeo deixar o seu like e o mais importante deixar um comentário hashtag canal JS Fla tudo junto e aí o robôzinho do youtube na hora de fazer o sorteio vai ver todos esses requisitos e vai sortear uma caneca do Flamengo pra você tomar o café comigo aqui nas madrugadas das nossas lives tá bom então vai lá no vídeo sai daqui agora rapidinho coloca hashtag canal JS Fla o sorteio é semana que vem dia 2 você não pode ficar fora dessa é o primeiro sorteio de muitos que ainda estão por vir Deus abençoe a vida de cada um de vocês eu tô de volta tá hoje ainda às 19h30 trazendo as últimas informações as informações de sexta-feira do nosso clube de regatas do Flamengo espero que nós possamos trazer boas informações notícias boas do Flamengo porque tá foda tá difícil tá complicado Fernando Roncari obrigado irmão saudade aí de Natal espero que quando eu voltar em Natal a gente possa tomar um café Bruno Eduardo Arley Santos tamo junto Deus abençoe a vida de cada um de vocês saudações Bruno Negras uma vez Flamengo sempre Flamengo um abraço até mais tarde